Essa pergunta aqui é muito legal da Ju. Como agir diante de uma cliente que quer te dirigir na hora do ensaio mostrando referências ou lugares que ela quer fotografar? Como fazer quando os pedidos dominam o ensaio? Ju, muito legal a sua pergunta. Quando o fotógrafo não gera confiança nesse cliente de que ele sabe o que está fazendo, o cliente vai querer dirigir o tempo todo. E não existe nenhum problema em você querer agradar o seu cliente e fazer o que ele desejou ou a referência que ele teve. Não existe nenhum problema com isso. Para mim, pelo menos, não existe. O único problema é se eu mantiver sempre fazendo só o que ele quer, aí isso sim é um problema. Porque eu, fotógrafo, não consegui mostrar como que é o meu trabalho e como tem que ser feito. Aí simplesmente você vira um robô, que você simplesmente obedece ordens do que é para ser feito. Eu acho importante respeitar o pedido de uma cliente que fala, o meu sonho é ter uma foto como essa. E eu estou ali para servir e fazer o que ela quer. Mas não tudo. Porque se eu fizer tudo, quer dizer que ela não entendeu qual que é o meu trabalho. E como que ela entende qual que é o meu trabalho? Começou lá no atendimento. Lá no atendimento é onde eu, através de uma reunião, mostro como que é o meu ensaio. Onde eu mostro como que vão ser feitas as fotos. E eu ter certeza que ela entendeu qual que é o meu trabalho. Que ela viu algumas fotos, que ela entendeu como que vai ser feito. E isso começa nessa educação. Que eu falo, a gente ensinar o cliente a educar o cliente. Mostrar, conversar com ele é extremamente importante. Eu não sou o cara que fala assim, eu não faço o que aquele outro fotógrafo fez. Porque esse aqui é o meu trabalho, aquele lá é o outro. Se você quiser, esse daqui é o meu. Eu acho que como fotógrafo, independente do trabalho que eu faça, eu valorizo quem goste da minha arte. Eu valorizo quem... Fico muito feliz quando as pessoas confiam em mim. Mas eu também entendo que essas pessoas têm sonhos que talvez eu não consiga entender. E pra mim é importante atender esses sonhos. E se ela tiver algumas referências que ela quer que eu faça uma, duas ou três, eu vou lá e faço. Isso daqui vai te deixar feliz? Eu tô aqui pra te servir, pra deixar você feliz. E é assim que eu continuo evoluindo e fazendo o meu negócio ir pra frente. Mas, obviamente, eu vou fazer aquilo que eu quero. E aqui vai minha principal dica pra cada um de vocês que tiver um problema como esse. Guarde essas fotos para o final. Se a pessoa tiver, né? Ó, gostaria muito que você fizesse essa foto. Gostaria muito que você trou... Se ela trouxer um monte de referência e quer que você faça, você vai fazer o seguinte. Eu vou fazer todas elas pra você. Todas. Mas a gente vai fazer no finalzinho. Primeiro, eu vou fazer o trabalho que você espera que eu faça, né? Aquilo que eu entendo que vai ser legal aqui diante de todo esse cenário que eu tenho. Se você estiver na casa dela. Ó, a sua casa aqui. Eu tô visualizando coisas legais aqui. Eu quero fazer algo novo, diferente, que nunca ninguém teve. E eu vou fazer exclusivo pra você. Porque essas ideias eu tô tendo agora aqui. Que eu tô inspirado nesse lugar que você tá aqui. Que a gente tá na sua casa, nesse parque, com vocês aqui. Eu quero fazer algo único pra vocês. E eu prometo pra você que lá no final, quando tiver no finalzinho do nosso ensaio, eu vou fazer todas as referências de todas as fotos que você quiser. E aí, quando você chegar, quando você terminar o seu ensaio, primeiro, geralmente essa mãe, o pai, já estão um pouco mais cansados. Então, eles não vão prolongar muito isso, tá? Segundo, você já vai ter gerado essa confiança 100%, acredito que sim, espero que sim, que vai possibilitar que eles falam, olha, eu sempre gosto de ir no final falar assim, existe algo que eu possa fazer por vocês que eu não fiz ainda? Existe alguma foto específica? Porque isso, por exemplo, é algo que eu sempre falo. Chega no final, eu falo, olha, o meu trabalho está feito. Existe alguma foto específica que você tem o desejo de fazer? E é nesse momento que eu vou lá e eu pergunto e se tiver eu vou lá e faço independente da foto. Mas eu deixo sempre para o final. Quando você deixa para o final, e aí se tiver realmente, geralmente eu acredito que essa mãe vai falar assim, olha, está ótimo. Porque todas aquelas referências dos sonhos que essa pessoa teve, que ela buscou, e as pessoas buscam mesmo referência, é normal o ser humano buscar referência. Provavelmente ela vai ter se acabado, porque você vai ter feito tanta coisa ali, você pode mostrar algumas, até se você quiser. Não é o caso que eu costumo fazer, geralmente isso não acontece. Mas geralmente no final as pessoas falam assim, não preciso de mais nada. Já aconteceu comigo, da pessoa, eu tinha uma referência, mas Renato, esqueceu de uma coisa, acho que ficou tão legal, tão diferente, eu não preciso de mais nada. Então, deixa para o final e faça no início o seu trabalho e prometa que você vai fazer tudo o que ela quiser. Acho que satisfação do cliente é fundamental nesse momento.